Saudação, segunda hora do dia, o nome é Caspo Samuel Camense, estás pela primeira vez no meu canal, já sabe, subscreva, ativa acima das notificações para sempre seres informados, assim que eu fará lançar um novo vídeo, não se esqueça de dar like, 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 para que o vídeo seja mais recomendado e você alcançar mais gente. E hoje vamos falar novamente, vamos dar continuidade ao primeiro vídeo, no qual motivos que fizeram com que o grande youtuber moçambicano que se encontra em Corretiva pense em voltar para casa, ou decida voltar para casa. Ah, meu Deus, após ter publicado o primeiro vídeo, surgiram comentários como, comentário de suposições que seriam as causas obscuras que fizeram com que o Marcelino Francisco decida voltar para casa. Bem, ele mencionou três motivos que eu me lembro. O primeiro motivo, ele disse que estava com saudade e que ele estava com a família. O segundo motivo foi de que estar com a família nesta situação da terceira onda de coronavírus, porque está a matar, os números estão a se elevar cada vez mais comparativamente ao Brasil. E o terceiro motivo foi de conflitos e terrorismo no norte do país. Foram esses três motivos que ele menciona no seu vídeo, que ele fez anunciando ao povo brasileiro que ele deixaria o país e voltaria ao seu país natal. Depois de eu ter publicado esse vídeo, falando, comentando sobre esses três motivos que o grande youtuber moçambicano teria usado para decidir voltar para sua casa, para sua terra natal, para voltar aqui em Moçambique, ainda haveram muitos brasileiros, alguns brasileiros comentando e dando o seu ponto de vista que não, esse motivo que ele mencionou não faz bem sentido. Pode ser que ele tenha tomado a decisão de voltar para casa porque isto, isto, mas aquilo. E o outro foi comentado também dando seu parecer. É exatamente isto que vou falar nesse vídeo sobre os parecer dos comentaristas do meu canal. Então, vamos, o primeiro comentário, ele simplesmente diz o seguinte, que o Marcelino Francisco teria escolhido a cidade mais cara de Brasil. A cidade mais cara que significa custo de vida elevado, que é uma cidade tranquila, uma cidade limpa, bonita, mas, por outro lado, é uma cidade muito cara, que ele não conseguia já arcar com as despesas com custo de vida. E ele decidiu simplesmente voltar para casa. Será que seria esse motivo que levou o grande youtuber a decidir voltar para sua casa, para Moçambique? Para que ele simplesmente não mudou dessa cidade cara, corretiva, para uma outra cidade, talvez barato, e ele permanecesse no Brasil? Não sei. Outro comentarista, outro meu seguidor, comentou desse que não há. Eu penso que Marcelino tomou essa decisão de voltar para casa, por ver que certos compatriotas, certos moçambicanos, estão a alcançar número exorbitante, números altos, estão a arranhar o seu, em termos de crescimento dos seus canais. Porque eles estão a arrastar a multidão. E o canal do Marcelino se encontra estagnado. Desde que ele viajou para o Brasil, o canal não cresceu muito e manteve-se estagnado. Ao passo que os canais de outros moçambicanos, que aqui se encontram, em Moçambique, os canais estão cada vez mais a arranhar o seu, a crescer de uma maneira surpreendente. A título do exemplo é o Juma Ibrahim, que o canal dele cresceu em menos de 30 dias, conseguiu alcançar 1.198 mil inscritos, passando cerca de 30 mil inscritos, o canal do Marcelino Francisco. E o outro seria também, acabou mencionando, o outro comentador acabou dizendo que ele tem grande receio. Por não ter promovido, ao momento que ele esteve no alto, ele não promoveu nenhum outro youtuber do seu conterane. Em outras palavras, enquanto ele estava em cima, não promoveu nenhum conterane. Não tentou puxar os outros youtubers que tentavam a vida, que começavam seus canais. Naquela época, ele não tentou, manteve-se lá no topo e foi egoísta sem apoiar os outros. E hoje, os membros já estão a crescer, crescer, crescer de uma maneira mágica. E ele viu que o Brasil, estar em Brasil, já não está a render muito ao seu canal. O seu canal manteve-se estagnado e pretende voltar ao Moçambique para poder dinamizar o seu canal. E poder trazer aquela velocidade do seu crescimento e aumentar seus ganhos no seu canal. Será que isso é verdade? Não sei. Simplesmente são sugestões. São pensamentos dos meus comentadores, são pensamentos de pessoas que me seguem. Dentro, no mar dessas ideias todas, no mar desses pensamentos, só são meros pensamentos. E, na verdade, esse vídeo eu não estou a fazer com o objetivo de desmascarar, com o objetivo de jogar, sei lá, fazer desacreditar a pessoa do Marcelino Francisco. Não, mundo pelo contrário. Eu admiro ele, me inspiro muito nele, aprecio muito o trabalho dele. Acredito que não sou eu, só somos muitos, muitos, mas muitos. Eu quero, com isso, simplesmente passar aquilo que são pensamentos das pessoas, o que as pessoas pensam com a decisão do Marcelino. Não é que é minha decisão, não. Eu concordo com as decisões dele, que ele precisa estar com saudade, ele precisa voltar a estar com a família, passar essa terceira situação da onda de Covid, estar com a família, e também se importar com a situação do seu país. É isso, simplesmente, motivos que ele apresentou, só que eu concordo com ele. Acredito e respeito. Até porque estou ansioso, caso ele estiver aqui, vou pedir fazer um vídeo com ele. Sim, senhor. Vídeo com ele, talvez nesse vídeo que ele vai poder nos explicar mais, mais detalhes, e um pouco mais da experiência que ele teve lá em Brasil. Enfim, muita coisa boa. Então, obrigado. Escreva aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha. Comenta aqui em baixo, escreva aqui nos comentários. Obrigado, até mais.